Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinha, tu estás comigo. Temer por que, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeovagirei. Irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. A tempestade e o vento forte, não vou roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte, não vou roubar a minha fé em ti.